Imagine só, você teve seu fiel iPhone por anos e agora é hora de uma atualização. Com a infinidade de opções disponíveis, por onde começar? Meu nome é Wilson e estou aqui para lhe ajudar. Você vai ver neste vídeo, do mais caro ao mais econômico, os 4 únicos iPhones que valem a pena em 2024. Você vai se surpreender. Vamos começar com o iPhone 15. Equipado com o mais recente chip A16 Bionic da Apple, essa beleza promete desempenho de primeira linha para os próximos anos. E com seu design elegante e impressionantes recursos de câmera, é uma escolha sólida para a maioria dos usuários. Mas se você é um aficionado por fotografia ou anseia por mais espaço na tela, o iPhone 15 Pro Max pode estar chamando seu nome. Com sua lente telefoto de 5is e maior duração da bateria, é o sonho de um fotógrafo tornado realidade. Não querendo ficar para trás, o iPhone 15 Pro possui o mesmo poderoso chip A17 Pro. Perfeito para entusiastas de jogos que desejam desempenho de nível de console em movimento. Se você está desejando uma tela maior sem gastar muito no Pro Max, o iPhone 15 Plus é a escolha certa. Com uma tela de 6,7 polegadas, compartilha todos os recursos fantásticos do iPhone 15, incluindo carregamento USB-C, o Dynamic Island e uma poderosa câmera de 48 megapixels. É uma escolha ideal para aqueles que querem uma tela maior sem sacrificar o desempenho. Se você ainda está considerando o iPhone 14 Plus, os 100 dólares extras pelo iPhone 15 Plus valem muito a pena. Com seu chip mais recente, design novo e os benefícios adicionais que acabamos de mencionar, é uma atualização convincente, especialmente se você estiver migrando de um dispositivo mais antigo. Agora, vamos falar sobre o confiável iPhone 13. Pode não ser o mais novo do pedaço, mas ainda é uma potência. Rodando no processador A15 Bionic, compartilha muitos recursos com o iPhone 14, tornando-o uma ótima opção econômica. Mas o que o diferencia é sua impressionante duração da bateria, durando significativamente mais do que o iPhone 12 e até mesmo o mais novo iPhone 14. O iPhone 13 também possui o modo cinematográfico para entusiastas de vídeo e vem equipado com o iOS 17. É uma escolha sólida para aqueles que priorizam a duração da bateria e o valor. No entanto, tenha em mente que falta alguns recursos avançados encontrados nos modelos mais recentes, como conectividade via satélite e detecção de acidentes de carro. Agora, vamos falar de orçamento. Para aqueles que procuram economizar alguns trocados sem sacrificar a qualidade, o iPhone SE é uma escolha sólida. Você pode pensar que a única vantagem do iPhone SE 2022 é o preço. E, admitidamente, isso é um fator importante. Mas agora que a Apple parou de vender o iPhone 13 mini, também é uma opção sólida para aqueles que preferem telefones menores. Por fora, o iPhone SE tem o mesmo corpo do iPhone 8, o que o torna o único iPhone desta lista que ainda possui Touch ID. Por dentro, o SE possui o mesmo processador A15 que o iPhone 13, 13 mini, 14 e 14 Plus, que pega o hardware de câmera de 2017 e lhe dá uma injeção da mágica da fotografia computacional da Apple. O SE representa o design clássico do iPhone, mas com a capacidade adicional de rodar a versão mais recente do iOS e aplicativos. Uma das atualizações mais discretas em 2022 foi que a parte traseira do SE foi atualizada para o vidro traseiro usado no iPhone 13 e 13 mini. Agora, vamos mergulhar nos prós e contras. Do lado positivo, é acessível, possui o clássico botão inicial e Touch ID para conveniência e oferece uma bateria elogiável. A câmera tira boas fotos e vídeos, aproveitando a fotografia computacional da Apple. No entanto, falta um modo noturno para fotos, e alguns usuários podem achar que a tela poderia ser mais brilhante. Os bezels acima e abaixo da tela podem parecer um pouco desatualizados e a câmera frontal não se compara à câmera traseira. Além disso, vale ressaltar que o carregador USB-C de 20 watts não está incluído. Então, se você está em busca do melhor iPhone pequeno com um toque de nostalgia, o iPhone SE 2022 pode ser o par perfeito para você. Portanto, seja você de olho no mais recente e melhor ou procurando uma pechincha, a Apple tem algo para todos. E não se esqueça de verificar quaisquer ofertas de operadoras que possam tornar o negócio ainda mais econômico. Obrigado por assistir, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais dicas e análises de tecnologia. Nos vemos no próximo episódio.